Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, o vídeo de hoje é um bate-papo sobre processadores. O vídeo talvez fique bastante extenso. Eu tenho muita coisa para falar sobre os novos lançamentos da Intel. A Intel apresentou os processadores de 12ª geração, Alder Lake. Eu venho acompanhando essas notícias, mas não tenho trazido os rumores para cá, porque os rumores são chatíssimos. Mesmo quando os processadores são lançados, muitas pessoas não têm interesse. A gente sabe que o PCista prefere que o tempo pare. Depois que ele comprou um produto, ele quer que o tempo pare. Ele não quer que as coisas evoluam mais, que ele fica chateado. Quando ele comprou um processador, a empresa anuncia outro, começa a evoluir. Ele fica, mas a parada que eu comprei já não serve mais para nada, virou lixo. Vou jogar fora, vai no reclame aqui. Então, a galera acaba não se interessando muito mais por esse tipo de conteúdo. Até porque tudo que a gente tem, e eu venho falando isso já há muito tempo, tudo que a gente tem no mercado hoje, que seja relativamente novo, serve. E serve para tudo. Serve para você trabalhar, para você jogar, para você streamar, para você ganhar dinheiro. E é claro que a gente tem produtos que servem melhor, dependendo do seu tipo de uso. Então, eu coloco aí tudo que for Intel de sétima geração, sétima geração, não, oitava geração, nona geração, décima geração, décima primeira geração. E tudo que for AMD Ryzen de primeira geração para cá, tudo isso serve. Tudo isso vai te possibilitar fazer praticamente tudo que você precisa. Então, a galera acaba, sai um processador novo, cara, pô, sabe, processador a gente não precisa mais. Então, o foco do canal aqui, como ele ficou mais voltado para jogos, eu acabo trazendo mais conteúdo de placas de vídeo. Placa de vídeo aparece direto aqui no canal, e quando eu não tenho nenhum produto para mostrar, eu simplesmente faço alguns testes mostrando a gameplay aqui. Se você comprar a placa, vai ser assim, você vai rodar com tudo no máximo e tal. Eu sei que está tudo caro para cacete, então isso acaba diminuindo o interesse do pessoal. Muita gente aqui do canal acabou migrando para os consoles, que estão apresentando um custo-benefício muito melhor que o PC. Mas, com esses lançamentos da Sony agora para o PC, o PC volta a ficar em voga. Você pode rodar todos os jogos do Xbox, alguns exclusivos incríveis do PlayStation, pelo menos os do PlayStation 4, a gente já está confirmado que todos vão sair. E também os jogos da Nintendo, ver emulação. Então, o PC volta a ser uma plataforma muito interessante para jogos. Sempre foi, sempre foi, mas agora com a possibilidade de jogar também os jogos da Sony, ele acaba voltando ali para mim. Para mim, nunca deixou de ser a melhor plataforma, mas eu acredito que para muita gente que estava pensando até em comprar um console da Sony, o PC pode voltar ali a ser uma opção melhor. Então, a Intel anunciou os seus processadores de 12ª geração. O que mudou? Mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa. Vem aí um novo conceito de processadores de alto desempenho e eficiência, que é uma coisa que eu vinha falando já aqui há muito tempo. Por exemplo, eu falava assim, a gente tem um processador AMD, esses processadores AMD, Intel, eles já são altamente eficientes, eles têm um TDP alto, mas quando você está usando eles no desktop, eles são bem eficientes. E eu já vinha falando que a gente tem um processador aqui de 32 threads, por que a gente não tem processadores com uma capacidade menor para lidar com tarefas de segundo plano? E a gente tem processadores grandes para a gente poder realizar nossas aplicações, fazer a nossa renderização, trabalhar com 3D, para você trabalhar e jogar. E foi exatamente isso que a Apple colocou nos seus processadores M1, tanto que elas acabaram encerrando o contrato com a Intel, eles desenvolveram o seu próprio processador, tem um vídeo falando aqui sobre o Apple M1. E agora a Intel, depois de ver a AMD tomar a frente do mercado de processadores, trazendo opções melhores, e isso me parecia bem óbvio que ia acontecer desde que a AMD apresentou os processadores Ryzen de primeira geração, então a Intel foi ficando para trás, para trás, e isso deu tempo para que a Intel pudesse trabalhar e trouxesse um novo conceito. Então agora a gente tem processadores de 10 nanômetros, que segundo a Intel são comparáveis aos processadores de 7 nanômetros da TSMC, então eles se chamam Intel 7, podia ser Intel 7.1, mas é o Intel 7, e a gente não pode duvidar da Intel, porque a gente sabe que é o maior fabricante de processadores do mundo. E esses processadores Little são baseados no Gracemon Low Power, que são processadores que a gente já viu no mercado outrora, outrora, eles aparecem aí de vez em quando, mas que a galera torce muito o nariz para eles, que são os processadores Atom. E a Intel chegou até a soltar alguns, chegou a lançar para celular também, para mobile, notebooks de alta eficiência energética, mas que o desempenho acabava não agradando muito. Então a Intel agora trouxe esses processadores no mesmo DAI, junto com os outros chips grandes, para poder realizar tarefas de segundo plano. É basicamente isso. E ele trouxe algumas melhorias em relação ao que a gente viu aí em outros tempos. Então são processadores que têm uma capacidade muito maior do que antigamente. segundo a Intel, comparável pelo menos a um Skylake, Skylake a gente vê a partir da sexta geração, o i7, 6700 e tal. Então ela diz que o desempenho é basicamente parecido com eles, o que é suficientemente suficiente para a gente ter num computador usando tarefas de background, sendo que você vai ter outros processadores para fazer o trabalho pesado. e entre as melhorias deles está a janela de execução fora de ordem, que aumentou para 256 entradas. Agora ele tem 4 ULAs, tem 2 AGUs de load, 2 AGUs de story, e ele também é capaz, as FPUs dele também são capazes de executar o VNNI, e o AVX2, mostrando que mesmo esses processadores pequenos, eles são capazes de executar tarefas de inteligência artificial. Então a gente percebe que a Intel está colocando inteligência artificial em tudo. A gente viu os processadores da 11ª geração com o AVX512, com o VNNI, então parece que tudo está sendo voltado para essa área, inclusive os processadores de baixo desempenho. Esses processadores, os processadores eficientes, os núcleos eficientes, eles não têm Hyper Thread. Então você vai ver processadores de 24 threads, mas que ele tem 8 núcleos de alto desempenho, mais 8 threads nesse núcleo, e mais os outros processadores, que vai dar os 24 threads, é o caso do I9, de 12ª geração. E os cores de alta performance são o Golden Cove. E nesses cores a gente teve uma melhoria muito grande, e a Intel reivindica 19% de IPC em relação à geração anterior. Alguns testes já foram feitos, inclusive testes que ressaltam a eficiência dele em algumas aplicações, a velocidade e eficiência dele em algumas aplicações, como por exemplo o Blender, o que o Core i9 de 11ª geração fazia, consumindo cerca de 220 watts, ele faz com 65 watts. Pelo menos isso foi o que os testes, que alguns já vazaram, indicam, mas é aquela parada, como diria Jaca Paladio, acredite se puder. Então esse Golden Cove, ele teve a pré-busca melhorada, ele teve o Brand Prediction melhorado, que é a previsão de desvio do processador, para que melhore os erros de previsão, e o processador não perca tantos ciclos. O aumento de 4 para 6 decodificadores, a gente teve também o aumento de 6 para 8 microinstruções por ciclo, a fila de microoperações em single thread pulou de 70 para 144, mais do que dobrou. O espaço para alocação das instruções de execução fora de ordem aumentou de 5 para 6, que foi um ganho também. Agora os processadores também têm 12 portas de execução, em vez de 10 como eram na geração anterior, na décima primeira. Uma unidade lógica aritmética foi adicionada, antes a gente tinha 4 unidades lógica aritmética, agora a gente tem 5 unidades. E também o aumento e melhoramento do cache L2, no desktop e no workstation, de 1.25 MB por núcleo, e no datacenter de 2 MB por núcleo. Então a gente teve muitas melhorias internas, e essas melhorias internas, todas elas resultam em cerca de 19% de IPC, desempenho geral em single thread em relação à geração anterior. Além disso, a gente vai ter um novo socket, o socket 1700, não vai ser compatível com a geração anterior. A gente tem também memórias DDR5 pela primeira vez, o que é complicado, porque vai aumentar muito o custo de você fazer uma migração à plataforma. Embora os processadores também suportem DDR4, e a gente vai ver provavelmente algumas placas-mães com DDR4 e DDR5, como a gente já viu anteriormente, lá na 4ª geração e 5ª geração. Os processadores suportam isso, DDR5, PCI Express 5.0, que não vai servir de muita coisa para o desktop, a não ser que você vá botar, sei lá, não vai servir para basicamente nada. O desktop, o próprio PCI Express 4.0, muita gente trocou de placa-mãe, porra, agora vai ser 4.0, caramba, na AMD. E, bom, as placas de vídeo, até a mais topo de linha, 3080 Ti e 3090, elas funcionam perfeitamente ali em PCI Express 3.0, então 5.0. Aqui no desktop ele vai ser basicamente exclusivo para a placa de vídeo, não vai servir para muita coisa. E tudo isso, é claro, acaba encarecendo muito o projeto, os processadores ficam mais caros, as placas-mães ficam mais caras. O controlador de tensão das memórias DDR5 são nas próprias memórias, então você vai ver um salto exponencial de preço de memória, o que vai acabar, na minha opinião, pelo menos aqui no Brasil, inviabilizando as pessoas em usarem memórias DDR5. E, pelo que a gente vê nos testes, a própria memória DDR5, mesmo com cloques altíssimos, lá de 4.400 MHz, elas não trazem tanto ganho assim, em relação a uma memória, sei lá, DDR4-3200. Então, se você pretende migrar para algo novo, nesse momento, a gente não vai ter placas-mães, provavelmente com DDR4 ainda, só tem, se eu não me engano, a Intel só anunciou o Z690, a gente sabe que as placas da Intel são caríssimas, todas as placas baseadas em processadores Intel são caríssimas, então vai ficar muito difícil. Embora seja um produto sensacional, excepcional, um conceito bem novo para o mercado de desktop, x86, que antes era só força bruta, a gente está vendo que agora o caminho é mesclar a força bruta com a eficiência, a gente tem cores poderosíssimos, 8 cores com 16 threads poderosíssimos, e tem outro complexo de núcleos ali com núcleos de alta eficiência, então quando você está usando ali no desktop, provavelmente os seus núcleos vão ficar operando em baixíssima velocidade, com alta eficiência energética, isso também, pelo que eu vi, pode dar problema com aquele DRM, o D-NUVO, que ele pode detectar que você fez alguma troca ou que haja alguma pirataria, porque ele pega algumas informações do sistema, então a Intel está tendo que lidar com esse tipo de coisa, lógico que isso vai ser corrigido, e em relação aos processadores da AMD, os testes que a Intel apresentou foram com o Windows 11, e a gente sabe que os processadores AMD estão com problema no Cache L3, no Windows 11, comendo bastante desempenho, a ponto de, por exemplo, o Battlefield novo, o 2042, ficar quase injogável num Ryzen 5900X, que é o meu caso aqui, o jogo ficou horroroso, horroroso, então a Microsoft e a AMD já prometeram um update, mas a Intel soltou esses benchmarks, sem esse update da AMD, comparando tudo no Windows 11, aproveitou ali que a parada está com um probleminha, e soltou ali para mostrar que os processadores dela agora são melhores que os processadores da AMD. Eles podem até ser melhores do que os processadores AMD, mas, no final das contas, o que vai pesar para o consumidor é o custo-benefício, e a AMD, eu acho que vai continuar sendo custo-benefício, por enquanto, porque a DDR4 serve perfeitamente, as placas-mães que a gente tem e servem perfeitamente, as processadores que a gente tem em AMD servem perfeitamente, então, por enquanto, nada justifica muito, a não ser que você tenha um computador algo muito velho, e fale assim, agora chegou a hora de trocar, eu quero tudo novo, e só isso justifica uma troca para os processadores de 12ª geração nesse momento. Aqui, a gente tem os modelos, tem aqui o i9-12900K, o i9-12900KF, que é o sem o vídeo integrado, o i7-12700K, o i7-12700KF, que é a mesma coisa, e o i5-12600K e 12600KF. Então, a gente pode ver aqui que o i5, ele tem agora 16 threads no total, são seis núcleos de performance com hyper-threading e mais quatro núcleos de eficiência, o que é bem interessante. Imagina um processador desse aqui, chegando barato no Brasil, você vai ter ali 16 threads, vai poder jogar, vai poder fazer tudo o que você quiser, vai ser um processador com baixo consumo de energia, a gente sabe que a energia está caríssima, aqui em casa, esse mês eu paguei 750 reais de energia e é lógico que o computador contribui muito para isso, eu estou sempre fazendo live, jogando e tal, então, acaba aumentando muito o preço da energia. A mesma coisa se repete aqui no K e no KF. O i7, ele tem oito núcleos de performance com hyper-threading e quatro núcleos de eficiência e o i9 tem oito núcleos de performance com hyper-threading e oito núcleos de eficiência. 30 MB de L3, 14 MB de L2, aqui tem o clock do processador, que hoje em dia não importa muito, isso aqui é coisa de pesista que vai querer ficar overclockando a porra do processador, todos eles suportam memória DDR4 ou DDR5 de dois canais para você fazer o dual channel e os preços, vão variar. O TDP aqui, a Intel, ela fez uma mudança porque você diz lá o TDP é o processador de 65 watts, quando você vai fazer um teste, alguma coisa, bota o Intel Burn, aquela porra lá, bota um Prime, 95, a parada extrapola o TDP. Então, a Intel, ela criou aqui uma nova forma de padronizar o consumo, de especificação de consumo. Então, a gente tem aqui 125 watts de consumo base e 241 watts de consumo máximo e isso vai se repetindo e isso vai se repetindo aqui. 150 watts de consumo máximo é mais ou menos, aqui no i5, é mais ou menos o que o Ryzen 5900 ele faz aqui em padrão. Embora ele seja 125 watts esse TDP é mais ou menos nisso que ele chega. Tem umas coisas que a placa-mãe libera mais tensão e tal, quando você mexe lá no XFR e no performance overdrive e tal. Então, acaba extrapolando esse tempo, mas você vê que é mais ou menos a mesma coisa aqui. Só que, bom, a gente tem que ver, vai ter que meter lá no voltinho para saber quanto realmente o computador vai estar puxando da tomada. E os preços que variam de 264 dólares para o i5 mais básico sem o vídeo integrado e 589 dólares para o i9 mais caro com o vídeo integrado que é o HD Graphics 770. Eu acho que a Intel já tinha colocado esses gráficos integrados na última versão de 11ª geração que serve para você jogar a imagem na tela e jogar algum outro jogo ali com uma qualidade para mim para alguns jogos dá para você jogar. A gente sabe que o PC tem uma biblioteca gigante de jogos, então, muita coisa ali antiga principalmente você consegue jogar com tranquilidade. E a gente tem aqui também os preços no Brasil. vocês sabem que a Terabyte é parceira do canal tudo que você comprar nos links do canal seja na Terabyte seja na Amazon seja na GVGMOL você vai estar me ajudando. A Terabyte já trouxe esses processadores para o Brasil e você tem aqui o 12,700K o i7 por 3.399 o que é caríssimo o i9 topo com o vídeo integrado por 5.000 reais e a gente tem o i5 que seria esse aqui não é o KF é o K então ele tem o vídeo integrado por 2.400 os processadores da AMD hoje vamos ver quanto é que está aqui por exemplo um Ryzen vamos lá Ryzen 5.900 5.900 5.950 está caro para caralho mas o 5.900 você acha basicamente 3.500 são 100 reais a mais do que o i7 e provavelmente vai ter um desempenho melhor na maioria das suas aplicações bom me parece que vai ser difícil a Intel tirar a coroa da AMD a AMD está muito bem consolidada no mercado tem diversos tipos de placa-mãe para você para dar e vender memória DDR4 está baratíssimo você consegue encontrar 16 GB por 8 GB por 320 340 pelo menos esse era o preço até um pouco tempo atrás a maioria das pessoas já começam a usar 16 32 GB agora então a DDR5 que também tem aqui na terabyte você vai ver o preço que é bizarro memória DDR5 você pode comprar 32 GB pelo preço de um processador Intel quando a memória DDR4 você acha aqui 8 GB 3200 MHz por 289 reais ou seja não faz sentido nenhum você investir nesses processadores é o preço que se paga pela pela inovação a tecnologia nova e tal a gente sabe que não vai fazer muita diferença no final das contas que um processador AMD ele consegue entregar tudo o que esses processadores aqui vão entregar inclusive a eficiência os processadores atuais eles são muito eficientes são muito eficientes e acaba não tendo muita diferença prática para o usuário final é incrível que a que a Intel tenha feito isso acredito que a AMD vai pelo mesmo caminho acredito que a AMD vai fazer a mesma coisa ou possa lançar processadores cheios para alto desempenho esses aqui são só de alto desempenho esses aqui são mesclados a gente sabe que a AMD faz essas coisas também então acredito que a resposta vai vir provavelmente na próxima geração já e que vai ser muito difícil para a gente aqui brasileiro colocar as mãos nisso para o público final ver realmente algum motivo para poder usar essas novas tecnologias se as antigas servem e servem muito bem a gente vê os consoles de nova geração sendo baseado na arquitetura Ryzen de terceira geração Ryzen 3 e eles estão aí voando tu pega os jogos no Play 5 eles rodam liso 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 é uma coisa linda e hoje em dia é possível você fazer isso no PC também com um hardware bem modesto vai sair um pouco mais caro do que um console mas você tem inúmeros benefícios em relação a um console pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o vídeo eu ainda tenho para mim uma vontade muito grande de separar o conteúdo para que eu possa falar de hardware para que eu possa falar de vazamentos porque eu continuo seguindo as notícias porque eu trabalhei muito tempo com isso na minha vida eu gosto muito de ver esse tipo de coisa mas acontece que não atrai mais tanto o público do canal eu continuo mantendo as raízes as origens do canal eu sempre achei que a galera que gosta de hardware a galera gosta de hardware do computador para jogar não só para bancar eu estava enganado a galera prefere só ficar bancando então eu sempre pensei se eu misturar hardware com jogos a galera que quer jogar vai dar certo mas não dá certo ou pelo menos para o youtube não dá certo o que é uma pena então quem sabe um dia acabar separando o conteúdo do canal eu já separei o conteúdo de lives vocês sabem que eu estou na Nimo se você puder seguir lá na Nimo acompanhar as lives você vai estar me ajudando demais você não tem noção de como você vai estar me ajudando se você seguir as lives lá tem muita galera aqui no youtube que mostra uma resistência o cara assiste todas as lives no youtube mas na hora de ir para a Nimo o cara não quer ir então isso infelizmente prejudica o meu trabalho então o conteúdo de lives agora está no novo canal lá no Baltarzinho Gameplays e é exatamente esse o nome Baltarzinho Gameplays só você procurar eu deixo aí na descrição o link do canal e eu já estou colocando a saga do Marvel Guardiões da Galáxia lá em alta qualidade está show de bola se você não consegue acompanhar as lives na Nimo se quiser acompanhar acompanha lá eu não sei se eu vou poder replicar essas lives na Twitch ainda mas está tudo lá com alta qualidade e tal e olha o Marvel Guardiões da Galáxia cara é a surpresa do ano se você não jogou eu sei que está caro para caralho é complicado para cacete divide conta com um PSista faz o que puder mas vale muito a pena principalmente se você gosta dos personagens é um show a parte a atuação dos personagens a dublagem incrível o jogo é sem dúvida a maior surpresa do ano então pessoal vou ficar por aqui tudo o que você comprar se você puder usar os links na Amazon na Terabyte na GVG Mall você vai estar ajudando o canal segue lá na Nimo segue o Baltarzinho Gameplay me segue nas redes sociais qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que eu vou ler os comentários se você tiver alguma mensagem para mandar para mim pode me mandar por e-mail pode me mandar no Instagram que eu tento ler sempre todas as mensagens até hoje eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos é nós estamos juntos até a próxima fui